E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar mais um videozinho sobre Vainglory e vamos falar aí do Pet Note 4.9 dos Buffs e Nerfs. Já deixa o seu likezinho, se inscreva no canal se não for inscrito pra ficar sabendo de tudo o que acontece aí no VGzinho. Vou continuar fazendo conteúdos pra VG, principalmente aí nas atualizações do Pet Note, os novos heróis, as novas skins. Como eu sempre fazia, parei um tempo e agora tô voltando e vou continuar aí fazendo toda a atualização, essas atualizações aí pra vocês. Nessa atualização teremos poucos heróis que sofreram modificação. Em resumo, foram 4 Nerfs e 5 Buffs dos heróis nerfados. Foram Katerine, Ishtar, Jolie e Nihil. E os heróis buffados, Vox, Yates, Viola, Taka e Anka. Começar falando da Anka. Anka na sua habilidade A teve apenas um ajuste ali do range da distância que ela faz a sua skill. E na habilidade B, teve um aumento no dano dessa habilidade em quase todos os levels. Ela vai ficar bem mais danosa, bem mais forte. Era uma heroína que tava um pouco fora, na verdade bem fora aí das escolhas principais, dos piques principais. Talvez com esse buff ela possa voltar aí aos tops piques e bans. Já Katerine, uma heroína que tava sendo muito escolhida e muito banida por estar bem forte, teve o cooldown da sua habilidade B reduzido. Ou seja, essa habilidade vai ficar um pouco mais tempo desativada e vai deixar, vai possibilitar que a Katerine tanque mais e que entre mais vezes em TF, já que essa habilidade vai ficar mais tempo desativada. A Ishtar foi uma heroína que também sofreu mais Nerf. Eu acredito que esse Nerf foi desnecessário porque era uma heroína que não tava tão forte assim, ela já tava bem em papel. Uma heroína que já recebeu dois Nerf seguidos e vai receber esse terceiro agora. Vão matar um herói que já tava morto, na minha opinião. Ela sofreu uma diminuição na base do escudo e do escudo pro level no seu bônus heróico. Recebeu uma diminuição na razão de poder de cristal no seu ataque básico do bônus heróico. E na sua habilidade B, o cooldown foi aumentado. A Jolie, uma heroína que também tava bem forte, tava sendo bem escolhida, tava incomodando bastante aí, principalmente pela sua habilidade B que tava tirando um dano muito grande. Essa habilidade B foi Nerfada, recebeu uma diminuição na razão de poder de arma. A Mirro também foi Nerfada na sua habilidade A e na sua habilidade Ultimate. A sua habilidade A teve uma diminuição no dano e a sua Ultimate teve um aumento no cooldown. Já o Taka, que é um herói que também tava bem sumido aí, pode ser que com esse buff, volte a aparecer mais nas partidas. O seu bônus heróico foi bufado, na razão de poder de arma. E sua habilidade Ultimate teve um range aumentado e a razão do poder de cristal aumentado também. Já Viola, que foi a heroína que foi lançada na última atualização, na 4.8, é uma heroína que não fez muito sucesso, essa não tem sido muito escolhida. Uma heroína bem complexa de ser usada, eu acho que a Senk errou um pouco nisso. Ela tá tentando fazer muitos heróis complexos e tá acabando criando heróis com pouca utilidade no jogo. A Viola, ela teve várias modificações, várias alterações que foram consideradas como buffs. Vamos falar dela agora. O seu bônus heróico agora vai escalar com poder de cristal e vai dar dano de cristal. Ela não vai mais ter dano baseado em poder de arma. O dano dessa habilidade foi aumentado, o dano base foi aumentado e o dano por level também. E a razão de poder de cristal vai ser de 50% nessa atualização. Já a habilidade A, que é aquela que a Viola dá uma barreira ao seu aliado, teve a velocidade do projétil aumentado e o hitbox também foi aumentado. Era muito difícil acertar com o hitbox anterior. Espero que dessa vez fique mais fácil, porque no movimento ficava difícil acertar essa skill shot. E a barreira também teve um pequeno buff, juntamente com a razão de bônus de vida, que também recebeu um pequeno buff. A habilidade B, o projétil, também teve a velocidade aumentada e o hitbox também recebeu um aumento. A razão de cristal recebeu uma diminuição, passou de 150% para 120%. Já a ultimate da Viola, que são várias ultimates, na verdade, ela tem 4 ultimates. As duas delas receberam alterações. Teve o cooldown reduzido. A ultimate dissonance teve uma correção de bug, que foi alterado o dano de arma para dano de cristal. E o burst de dano de cristal teve uma diminuição. E a ultimate lulabai, acredito que seja essa a pronúncia. A duração do sono teve um aumento de 30 segundos para 45 segundos. E o Vox, que é um herói que dificilmente sai do meta. Ele está sempre aparecendo aí em todas as partidas, se não em todas as partidas, muitas partidas. Teve uma alteração no seu bônus heróico, que agora o dano vai escalar juntamente com o level do herói. E a habilidade A, o dano do ataque básico aumentado. E por fim, o Yates, que é a sua habilidade ultimate, teve o cooldown reduzido. Então é isso galera, esses foram os buffs e nerfs do Pet Note 4.9 do Vengori. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu likezinho, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando eu posto um vídeo de novo. E já deixe seu comentário aí dizendo o que você achou dos buffs e nerfs dessa atualização. É isso aí, fica com Deus, até a próxima.